Seja amoroso, familiar ou com amigos, um relacionamento passa a ser destrutivo quando não faz bem ao próximo. A psicóloga Angra Luke explica melhor. Geralmente a pessoa que passa por esse processo tem um sentimento de culpa muito grande e um sentimento de vergonha. Então geralmente ela não consegue compartilhar o que acontece no seu relacionamento e também não consegue se libertar. É aquela pessoa que passa o dia inteiro se perguntando o que está fazendo naquela relação e tentando encontrar formas de sair dessa relação, mas que no outro dia amanhece tudo da mesma forma e ela não consegue sair nem se libertar disso. Geralmente ela se sente muito presa à pessoa que está e àquela pessoa que está manipulando. Porque geralmente a pessoa manipula mesmo toda a vida da pessoa e tem um sentimento de posse ali que faz também com que a pessoa se sinta mal e fique cada vez mais presa nessa relação. Geralmente o relacionamento abusivo é aquele mesmo que realmente abusa da saúde mental da sua parceira ou do seu parceiro. Geralmente a gente fala o abusador, mas pode ser tanto mulher como pode ser homem também. Então geralmente abusa da saúde. Geralmente é uma pessoa que lá na sua infância foi negligenciada e tem baixa autoestima. No entanto, ele utiliza o relacionamento para tentar se sobressair, para se sentir melhor. A pessoa que está se relacionando com esse tipo de abusador, ela se sente muito presa e geralmente ela está com a estima mais baixa ainda do que o abusador. E ela não consegue se ver saindo disso até porque ela começa a acreditar no que o abusador diz. Geralmente o abusador ataca de forma verbal, moral, física e sexual. Então critica muito, né? Ah, você não serve para nada. Se você se separar de mim ou terminar comigo, você não vai encontrar alguém melhor. Ela ataca e faz um jogo mesmo emocional a ponto de a pessoa explodir e quando explode, aí ele utiliza. Tá vendo? Você é descontrolada. E aí ela começa a acreditar nisso e realmente ela não consegue sair dessa relação. Podemos dizer que é uma pessoa doente porque é uma pessoa que precisa ter um controle emocional. Falta aí uma proficiência emocional, falta um sentimento de segurança, senão ela não faria isso na relação. Mas a pessoa que se permite passar por isso, ela está ainda mais fragilizada e mais vulnerável. Porque geralmente o abusador, ele utiliza, ele joga com a relação, ele faz um joguinho emocional e ele tem muita intolerância à frustração. Então por mais que a vítima ela tenta fazer movimentos para fazer tudo certinho, tudo direitinho, o outro vai encontrar alguma coisa para criticar, para pressionar e para fazer com que ela se sinta mal. Então você se encontrar nessa relação e você não conseguir sair disso, isso é muito desesperador. Então é uma pessoa que ela precisa sim ser assistida. Ela geralmente, o abusador, ele consegue fazer com que essa pessoa se afaste de todo mundo que possa interferir na relação. Ou seja, essa pessoa já não pode mais para a casa de um amigo, para a casa de um familiar, não pode frequentar aquele local e nem esse, nem aquele outro. Portanto, saber quais são os aspectos de um relacionamento destrutivo é essencial para evitar que o problema chegue ainda mais longe. Em muitos casos, pode ser que ele já inicia e a pessoa já começa a sinalizar que tem aquele sentimento de posse, muitas vezes mexe no telefone o tempo inteiro do outro, não permite que tenha senha, não dá um espaço para a privacidade do outro mesmo, quer saber de tudo, quer impor naquilo que o outro gosta. Então assim, se eu gosto de tal lugar, ele acaba criando situações para que eu deixe de frequentar. Ou se eu gosto de usar determinadas roupas, ele está ali criticando e colocando. Então isso são sinais que vão desenvolvendo. Então cada vez que a vítima, ela está mais frágil, ela vai permitindo, isso vai chegando a pontos de daqui a pouco, começa com moral, começa com verbal e daqui a pouco nós temos agressão física. Tanto o agressor quanto a vítima, num caso de relacionamento destrutivo, podem estar doentes e precisam passar por atendimento psicológico. Você passa por isso, o interessante seria buscar um profissional, seria buscar a sua família, conversar sobre o assunto, tentar melhorar a relação de vocês e se não der certo, né, então assim, que ambos sejam felizes, né, não precisa se sentir preso. Eu acho que o relacionamento, ele tem que ser bom, ele tem que ser gostoso e tem que vir para agregar e para te fazer feliz. Se te faz mal, a gente não fala que isso é um amor e que isso é um relacionamento que realmente vai te fazer bem. Isso é um relacionamento abusivo que precisa ter um basta. E às vezes o basta é melhorar essa autoestima, que com certeza já não tem mais nada, melhorar esse sentimento de inferioridade e tentar identificar o porquê você não se permite sair dessa relação. O porquê você não é merecedora de uma relação que te faça bem.